Música Oi, tudo bem com vocês? Opa meu amiguinho, beleza? Vocês gostariam de comprar trufa, uma delícia Se vocês não estão saindo, vai, só vai perder Eu te garanto, moço Verdade, cara, quanto que está a trufa sua? Está saindo uma, três, duas, cinco E quatro por dez, moço Quatro por dez? Irmãozinha, a gente vai querer quatro, velho Quatro? Lá, tem que sabor aí? Morango, maracujá, irmã e brigadeiro Uma de cada, velho, para nós, por favor Sete, irmão Obrigado, irmãozinha Oi, rapaziada, vamos ver Música 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 Oi Você deu uma de 100 aqui, moço Certeza? Aí, ó Caramba, velho Mas certeza que É, você deu uma de 100 Porque eu sou honesto, moço Se fosse outra pessoa, não ia dar, né, moço Tá bom, obrigado, viu A gente pode conversar com você? Pode Vamos lá, Dinho, conversar com ela Tudo bem? Graças a Deus, meu senhor Prazer, eu sou o Dinho da Ronde Ele e o Elias Motovlog Você é sempre assim, sempre honesto? Eu gosto de ser honesto Porque se eu não ser honesto Deus não ajuda também, né, meu senhor? Olha E eu ajudo com minha mãe e meu pai Que eles estão desempregados Estou tentando dar forcinha para eles, sabe? Quantos anos você tem, cara? Eu tenho nove Nove anos, meu irmãozinho Caramba, Dinho Pela sua atitude É uma atitude muito bonita Até porque você não pegou os 100 reais E ia te ajudar a lua, né? Não, moço Eu tenho que ser honesto também Mas Era 100 real, cara Não, mas do mesmo jeito Eu tenho que dar Caramba Tá certo Você trabalha bastante? Trabalho bastante Desde cedo você trabalha? Desde cedo Continua assim, viu Muito legal a sua atitude aí Que Deus te abençoe Cada vez mais E um lindo exemplo aí O pessoal que está assistindo, galera Pra você ver, ó Que atitude Verdade Como ele falou Se fosse outra pessoa Já haveria uma oportunidade De pegar o dinheiro, né? Só que eu sou neto, né? Eu sou sempre ouro Pra ir trabalhar, né? Senhor a Deus Você vai em alguma igreja? Vou Qual? Deus é bom Que legal, hein? Eu sou da congregação Elias também Mas o importante é servir a Deus, né? Sim Legal E você vendeu bem hoje? Não Nossa, mas agora é quase 4 horas da tarde já Você está desde que hora? Eu Estou desde cedo Hoje está ruim para vender por causa do calor? Será não? É Muito obrigado Continua sendo esse moleque Gente, quem está assistindo Siga o exemplo desse menino Moleque muito dez Honesto É de brasileiros assim que a gente precisa Desde o novo Batalhando É... Ajuda a família Parabéns, tá? Você é um exemplo pra gente Pra gente Em geral que eu falo Com certeza Você é um exemplo Moleque super gente boa Com nove anos Deu? Com nove anos, rapaz Imagina A força garra Que esse moleque não tem Catou cem reais Ele tinha oportunidade Só que, rapaziada Aprenda com isso aqui, ó Esse exemplo, entendeu? Catou o dinheiro na mão Põe até ali e voltou Parabéns, tá bom? Parabéns mesmo, cara Você é um moleque Da hora Beleza? Obrigada Continue desse jeito Você falou Eu vi que você estava mancando Filma aqui Você está com o pé machucado, velho? Nossa, você está com o pé machucado, velho É de tanto andar? É É de tanto andar Você está machucado? Caramba Que Deus abençoe você grandemente, viu? Que você continue sempre aí Que é assim Coração Rodoso E hoje a gente vai te abençoar Quanto você fez hoje, mais ou menos, aí? Eu fiz uns Vinte, trinta, quarenta reais Graças a Deus A gente vai te abençoar Que daqui a pouco você vai embora já, né? Já Porque já está tarde E você estuda também, né, Pedrinho? Você estuda, né? Você Só que hoje eu estou de férias Mas já vou começar Que legal Entendi Então o tio vai dar pra você, ó Cem reais Deus que abençoe, irmão Tá bom? Nossa, obrigada, hein, moça Vai te abençoar Deus abençoe, irmão Vai te ajudar? Vai ajudar muito Deixar mais cê, então Aí Você abençoe Tá bom? Vai ajudar você, cara? Vai ajudar, vai ajudar muito, muito É isso que a gente quer, cara É, te abençoe, irmão Obrigada, moça Continue assim, viu? Não sei nem o que eu falo pra você, moça Só agradeço mesmo a Deus Que é Ele que colocou nós no seu caminho Pra te abençoar Porque você é uma criança exente Exente Tá na luta É merecedor E pode ter certeza que Deus vai te abençoar cada vez mais Vai te abençoar muito, né, moça? Obrigada, hein? Salvou o dia Salvou bastante Que legal, cara A gente tem agora uma pouquinho embora, eu acho Estamos juntos, então? Obrigada Deus abençoe Dá um abraço aí, dá um abraço aí Obrigada, hein, pessoal Vai com Deus E com Deus Estamos juntos, valeu Amém 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 Amém